Música Vale a pena falar sem pensar? Justifica expor sem refletir? Sem o respeito, criticar? Se colocar como certo, não mentir? O galho quando curvado, ao endireitar-se, pode quebrar. A palavra mal expressada, mal entendida, pode machucar. Ao se encontrar vulnerável, frágil e indefeso está. Não serão frases julgadas sinceras que irão aconchegar. Interpreta-se que os corações do confronto se faz distanciar. Na procura da harmonia, gritos, berros, tem que se evitar. Quando o caminho turvo ficar, no relacionamento incomodar. Humildade não é fraqueza, só sábios sabem a hora de calar. Enfim, sinceridade é respeitar. Olhar por outros ângulos, se colocar no lugar. Não sendo hipócrita, é amar. Não sendo hipócrita, é amar. Não sendo hipócrita, é amar.